salve salve galera mais um vídeo aqui chegando no nosso canal e olha só hoje vou estar fazendo aqui a missão doberman mas não se trata da missão que a gente conhece que onde o cj consegue aí o glam park dos balas se trata da missão doberman original aí a que foi descontinuada durante o desenvolvimento do jogo é nessa missão aqui a gente faria mais um favor pro tempenny é indo até isso de los santos a cutscene inicial dessa missão não existe aí apenas os arquivos de áudio de uma conversa entre o tempenny cj e os caras da crash pulaski também o hernandes e é isso aí essa missão também a gente veria dois personagens que foram excluídos do jogo um deles é o poncho que é um traficante que trabalha pro tempenny e o outro é o carver que é um policial aí que é uma pedra no sapato da crash ele vive aí investigando as falcatruas de tempenny e companhia vamos então conferir o áudio aí é a conversa original dessa missão vamos lá cj get over here now you listen to me you sanctimonious piece of shit poncho is my man and dea don't touch my asset that's just the fucking law oh i don't give a holy fuck about some targets don't frame some other rock slinger listen to me you leave him on the streets got me carver you piece of rat shit bitch having a bad day officer tempenny don't even think that that approaches human johnson and hernandes don't ever laugh at me again get over there get my fucking phone move it carver pulls in poncho and he's gonna fold well it's a good thing we got our doberman here to deal with it you listening carl no i didn't hear nothing hey don't yank my dick carl you get over there and freeze that bust in east los santos and poncho doesn't make it into custody you get me yeah whatever man get your ass out of here there should be some weed being bagged as evidence think if it's a little opportunity we threw you away bom então tá aí o tempo de tendo tempo de tá furioso demais cara é olha só que vocês podem ver que não tem mapa não tem aí as instruções do radar porque é um mod bem estável que eu tô utilizando então acontece muitos bugs mas aqui estamos em estilo santos vamos iniciar aqui another day another scumbag off the street didn't even break a sweat tenpenny set me up this doesn't concern you beat it police business bom então aqui agora temos que pegar aqui os pacotes de erva e depois é vai dar nível de procurar de duas estrelas tranquilo tranquilinho aí pra gente e agora temos que ir lá atrás do carro da polícia que está levando aí um ponto pra questioná-lo aí sobre todo esse embrolho então vamos lá em se a perseguição aqui contra o carro da polícia que está ele vamos vamos então lá e aí a gente vê dois personagens que foram removidos aí o ponto que seria o traficante lá que trabalha para o tempo e também o policial loiro aí foi não foi utilizado também é o carver é já que eles estão aí nos arquivos do jogo as os as skins deles então é as o pessoal aí aproveitou e reativou essa missão aí ou pelo menos parte dela o que sobrou né o que começou a ser feito na verdade o que sobrou da missão trazendo aqui para vocês olha só está ali o carro da sua arte vamos finalizar aqui bom aqui está o poncho bugado aqui não vai para canto nenhum pegar umas falas dos policiais já o ponto aqui não tem no Já o Ponte aqui não tem nenhuma fala, a única fala que ele disse lá na cutscene foi que Tempeny armou para mim que é uma fala aí já utilizada pelo Little Weasel na missão do Ben, a missão que foi para o jogo, aquela missão em que o CJ vai até o Glen Park e inicia uma guerra de gangue contra os balas e toma o território deles. Bom, matando aqui o... Quando sua missão termina então é isso aí. Bom então é isso aí, estamos ficando por aqui com mais um vídeo, espero que tenham gostado aí e até a próxima, valeu!